Olha o milho em Cavaleiro Cavaleiro City Tem de Tuia, viu? A gente está chegando mais Me lembro quando era criança Só dava fogos Inconsequentemente, né? Fazia justamente o que não era para fazer, né? Pegar aqueles fogos tipo rojão Acho que não é rojão não, tem outro nome Ele parece um bombom, um confeito, né? Colocava a lata em cima A lata sai voando É claro que as crianças fazem isso Porque é engraçado, né? Mas tem que ver que é perigoso Porque às vezes a lata não apenas sobe Às vezes ela explode E voa um pedaço para tudo que é lado E você pode se ferir gravemente Então se você está assistindo aí E você é criança Peça ajuda ao seu pai Com certeza ele vai lhe ajudar E vai se divertir com você Ou seja, eles vão se divertir juntos E com mais segurança E espere que o pai seja responsável, né? Estamos na cidade de Jaboatão dos Guararapes Hoje dia 22 de junho É buraco, meu velho Ok, meu amigo Brasil Na sua Broice Zero bala Ele tinha uma fan Agora está com a Broice Perguntei a ele E aí o conforto Ah, meu amigo É outra coisa Chegou o inverno As temperaturas Despencaram, né? Um pouquinho No primeiro dia de inverno Aqui A temperatura caiu A 23 graus Pra gente aqui do Nordeste Foi um frio legal, viu? Nesse dia eu andei até de casaco Mandar um salve pro Edson Paz Gente fina Encontro lá no Parque Dona Lindu Foi legal Teve rolé e tudo E parabéns aí O pessoal do Do motogrupo Estradeiros de Jha O pessoal lá ganhou camisa No sorteio Tem mais milho aqui Sinal tá aberto O pessoal tá afuscado aí Ai, ai, ai Fechou Mando um salve pro Laranja Mecânica Da Souza Raider Que nóis ES E Alien Motors E lá no sul Temos o Luiz Tamioso Alex Barbosa Alex Bomba Temos lá no Meio Norte Meio Norte E Centro-Oeste Centro-Oeste Temos o Escape No Cerrado Lá no Mato Grosso Temos o Sandro Da Cava 7 Lá no sul Também Foi nessa avenida aqui Que tinha um Um desnível Um desses aqui Desnível devido a reparos Da Da companhia de águas Aqui em Pernambuco Que se chama Compesa A companhia Pernambucana Desalinhamento Base Aí Fizeram o serviço E deixaram Um desnível Acho que Iu em 5 cm Ou mais Aí passou o cara Numa Titan Ou era numa Fan Oxe Ele bateu Caiu A moto Deu uma quicada Caiu Se lascou todinho Mas sobreviveu E Tá se recuperando Isso já faz um tempo Se fosse com a XRM Certamente Ele não teria caído Ele só ia escutar O barulho Dos pneus Porque eu já passei Num buraco Bem mais fundo Engarupado E não teve problemas Com a XRM Gasolina aqui Tá por 4,40 Tá baixando Lentamente Esse trecho aqui Sempre tem acidentes Que é Os cruzamentos Aqui Sem Sem controle Sem sinalização Vamos acessar agora BR-101 Sul Vamos Para o Cabo De Santo Agostinho Tomara que Fiquemos presos Nas obras Da BR-101 Infindáveis E aqui o tempo Oito minutos Isso tudo já Começou a bater um papo agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Apiantar o serviço XRM Deveria ter uma sexta marcha Que você sente Essa necessidade Essa região aqui Que eu estou Estimarem Todos os milagres Vibura Tinha um grupo aí Perigoso Que estava Fazendo palco De recolher aqui Assaltando Arrastando A polícia Interviu Como é que é Como é que é Meu velho Mostrar a vocês aí Quem que manda aqui Fez umas incursões Aqui Aí Deu sinal para um carro Parar Esse carro Não parou O que é que tinha dentro Cinco pessoas armadas Estão perigosos aqui Aí teve troca de tiros Com a polícia A polícia também Meteu bala Morreram três Bandidos Dois fugiram na hora Mas já fugiram Feridos Que foram baleados E a polícia conseguiu pegar Estão presos Vão tocar terror Lá no Que se encontra Não sei nesse Como está funcionando Vão tocar terror Alguns Lá nas profundezas E outros No presídio Esse pedacinho aqui Tá bom Viu Só falta Colocar a sinalização Horizontal E vertical Isso aqui Estava muito esculhambado Agora ficou legal Vamos ver até onde Acho que é porque eu não passo Por esse trecho aqui Tá revitando Mas como hoje Na maioria das empresas Não vão ter expediente Porque Nesse horário Porque Ter jogo do Brasil Hoje é dia 22 de junho Só que a minha universidade Não liberou não Porque devido a greve Dos caminhoneiros Greve não, né É movimento Aí Ficamos vários dias Sem aula Tinha 50 também Aí A universidade já estava Com o calendário Atrasado Porque Em outra época Teve umas greves Aí Da universidade E aí Fui tentar Revisir para 50 Acabei Atrasando o pessoal Olha aí Esse buraco Aqui ainda Não resolveram Não foi Caramba Aí o calendário Da universidade Tá atrasado Aí Eles não queriam Atrasar mais ainda Aí Liberaram não Dia do jogo Tem aula A universidade É para quem Quer assistir aula Não é para quem Quer assistir jogo Rapaz, nesse trecho aqui Que agora Tá bom, né Antes Ele estava muito ruim Dia de chuva Acho que ônibus Ou caminhão Com tanque muito cheio Derramou diesel Na pista ali Aí Tinha uma Hornet Na minha frente Quando ele passou No diesel O pneu traseiro Veio Pau O cara caiu É perigoso Chovendo Você não enxerga O diesel O óleo Na pista Se você olhar com muita atenção Você vê Aquele colorido Na pista Contrapassamos a barreira Dos 10 minutos É só continuar Aqui a imagem Marchando O trecho Que já foi completado Aqui da BR Sentido Sentido Sul Mas o lado De lá Parece que não está Pronto não Olha o poeira Realmente Lá no outro lado Não fizeram nada Realmente Desse lado Aqui da boa Viu Tem mais um redutor De velocidade 50 por hora Vai que Esteja funcionando Salve para A Alegru Lá de Guarulhos Também por Aquarius WF Que deu as editadas Nos vídeos deles Ficou top Top das galáxias Cuidado Aí rapaz O A Alegru A Alegru Amigão Viu Para gente fina Merece bem O apoio do Lua Aquarius Nós estamos chegando Próximo a Coca-Cola Todo este trecho Aqui foi reformado Na estrada Falta colocar A sinalização Pintar A divisão de baixo Porque a noite Chovendo Fica difícil Enxergar Onde é estrada Onde é acostamento Onde tem curva Um tiozinho Aqui Que recicla Materiais Hoje Está tranquilo Assim A estrada Por causa Da liberação Devido ao jogo Porque senão Aqui Estava O O Vem o tempo Aqui Está longo Longuíssimo Pronto Chegamos aqui E a estrada Aqui está boa Foi reformada Faz um tempo E continua Boa Valeu Obrigado Por assistir Se inscreva No canal Deixe seu like E uma coisa Importante Compartilhe Os vídeos Com amigos Que você sabe Que gosta De moto Passeios De moto Tudo relacionado A moto Valeu Fui Tchau Tchau